Durante milhões de anos, para os sapiens, esse lugar foi sagrado. E para todos, esse nós, esse nós amplo, muito provavelmente por uns 10, talvez, nos últimos 30, 40 mil anos, o humano achava que a Terra era um lugar sagrado. Ele tinha medo do raio, do trovão, da tempestade, ele tinha medo da mudança da cor do pôr do sol. Quando o sol se punha de uma maneira diferente, uma humanidade inteira saía zoando pela Terra. Talvez naquele tempo em que eles eram nômades, ou nós, nômades. Quando todo mundo ficou esperto, dominou a agricultura, pegou o metal, começou a fazer essa farra toda, deixaram de tratar a vida no planeta como uma experiência sagrada, e passaram a acreditar que o planeta, que a Terra é um organismo plástico, uma coisa plástica, que a gente pode esticar, dobrar, enrolar, derrubar montanhas, comer o Everest, tirar o Himalaia, acabar com essas montanhas nossas aqui, com as cordilheiras, tudo, comer os oceanos, acabar com as florestas. Não foi uma ação geológica que fez isso. Fomos nós, os humanos, que fizemos isso. Então, esses conselhos de cientistas que dizem não teve ainda o grau de alteração para dizer que é uma era ou antropoceno, eles estão trabalhando com a métrica deles. Mas, lá por volta de 92, eu recebi o Davi Yanomami ali no Butantã, tinha uma casa ali que chamava Casa do Sertanista, e nós tínhamos ocupado a Casa do Sertanista e instalado a Embaixada dos Povos da Floresta. Eu, de certa maneira, assumi de maneira autoritária e nada democrática, essa embaixada, eu era o embaixador dos Povos da Floresta, por minha própria conta. E ninguém foi lá me desautorizar, então eu estava lá. Vinha o Osmarino Amâncio, vinha o Chico Mendes, vinha todo mundo, eles admitiam que aquilo lá era a Embaixada dos Povos da Floresta, o Conselho Nacional do Seringueiro, o Davi Yanomami, os parentes do Xingu, e lá estava a Embaixada dos Povos da Floresta. Chega lá o Davi e visita uma instalação que um artista chamado Benê Fonteles tinha feito, que era um círculo desse tamanho que nós estamos aqui, nessa plataforma, com terra vermelha, que ele arrumou uns caminhões de terra vermelha, muito limpinha e bonita, e botou lá. Depois ele trouxe farinha, aquela farinha grossa, farinha de iriri, trouxe farinha do Pará também e botou uma auréola de farinha. Depois ele botou um cocar, ele enfeitou toda aquela espécie de biosfera com essas coisas todas. E o Davi veio para fazer uma fala, acompanhando a gente. Isso há 40 anos atrás, 30 e tantos anos atrás, vamos lá, 91, 90, 91 é quantos anos? É 30? Aí o Davi fala, os humanos estão queimando o peito do céu. Ele é um xamã, né? Estão queimando o peito do céu. É lógico que a maior parte daquela audiência ficou, os humanos queimando o peito do céu. Já estão fazendo um buraco. O que é interessante, e o professor Carlos sabe, é que por essa época foi quando começaram a dizer que nós estávamos acabando com a camada de ozônio que protege a biosfera do planeta aqui. Os Yanomami estavam vendo isso, e não era do painel do clima que eles estavam vendo. Eles estavam vendo isso da floresta, das experiências que eles estavam vivendo dentro da floresta, assim como os nossos parentes cientistas do Alto Rio Negro já estavam reclamando do desaparecimento de vários indicadores de cada época do ano. Tem aquele filminho feito lá no Xingu, que é Para Onde Foram as Andorinhas, e que denuncia, é um marcador, que denuncia que alguma coisa grave está acontecendo, porque o ciclo de aparecer e desaparecer uma espécie na floresta, o piqui, ou alguma outra espécie muito apreciada, o aipim e outras coisas. Se desaparece uma coisa dessa, para esses povos antigos é uma mudança geológica, uma mudança climática, que eles não vão usar esses termos, claro, porque esses termos têm dono. Eles têm dono. É por isso que é geológica. Então, a autoridade para falar disso é o geólogo. Agora, e se o nome da coisa não fosse mudança geológica, era geológica? Fosse, por exemplo, uma era de sensibilidade cósmica? Essa coisa que você não acha que você vive só dentro de uma esfera. As cosmovisões, para mim, elas têm muito mais alcance do que uma apreciação geológica. E aí E aí E aí E aí